Você sabia que escrever à mão é um superpoder para o aprendizado? Uau! Eu sou a Lívia Siasse, neurocientista parceira do Supera. Com tantas teclas, telas e aplicativos de escrita, muitas pessoas deixam de escrever à mão e isso tem impactado os cérebros, principalmente das crianças. Lembre-se que na infância temos um corpo se desenvolvendo junto com o cérebro e as inteligências evoluem junto com os aprendizados motores, sim, dos movimentos. Escrever em letra cursiva exige criar uma estrutura neuronal para diferenciar o movimento de cada letra, fortalecendo muito a linguagem e a velocidade de processamento. Enquanto na digitação, todos os movimentos são iguais, pobres em significado. Muitos estudos comprovam os efeitos desse aprendizado e apontam as dificuldades relacionadas à sua falta, sendo que muitos países que tinham abandonado a prática estão voltando atrás agora. Um exemplo é o estudo de Karen James, da Universidade de Indiana, que identificou áreas cerebrais da leitura que são ativadas na escrita à mão, mas não na digitação. Para manter o cérebro saudável de forma integrada, além da escrita à mão, também temos a ginástica para o cérebro com aba. Clique no link da bio e saiba mais. Clique no link da bio e saiba mais.